Beleza, ó, parece bastante aqui com o My First Car, cara, olha só, My First Car não, My Car Garejo, parece bastante com o My Car Garejo, até, olha só, mas olha aqui os bancão, esse bancão aqui, não tô lembrando de ter o My Car Garejo não, irmão, ó os bancão, caraca, nervoso, enfim, vamos ver se dá pra pegar aqui, ah, não dá pra pegar ainda não, acho que não dá pra pegar ainda não, cara, olha só, caraca, irmão, nervosão, enfim, ó, pra montar aqui, dá pra montar aqui ele, ó, ó o carrão, cara, olha só, aparece muito do My First, do My Favorite Car, não aparece o carro do My Favorite Car, só que tem mais coisa, ó, tem mais coisa no motor aqui, hein, tá aparecendo tem mais coisa no motor, ó o motorzão aqui, olha só, cara, que isso aqui foi a atualizaçãozinha que eles botaram no carro, olha só, cara, dá pra colocar agora o combustível, cara, ó, pegar, take, ali, dropar, né, aqui, action, dá pra botar em português, tá vendo, em inglês fica melhor, cara, ó, colocando gasolina no carro, dá pra colocar, tirar antes de terminar, tá vendo, colocar tudo logo, beleza, vamos jogar, ver se dá pra jogar aqui dentro, drop, vamos dropar aqui, bom que fica marcando o zero ali, ó, dá pra levar aí, hein, cara, ó, vamos ver se dá pra montar as coisas rapidinho, o problema é que tem que montar o motor, né, irmão, olha a diferença, cara, olha só o tambor traseiro, e aqui a, a, o disco de freio, a pinça, tudo, caramba, ficou bem detalhadozinho, cara, o jogo, caraca, irmão, tô de bobeira aqui, cara, achei que ia tá menos assim, mas não ia tá tão detalhado não, cara, ficou maneiro, hein, vamos pegar isso aqui, será que dá pra ir enganchando, opa, caiu a peça ali pra trás, viu, já entrou no limbo, no mínimo ali entrou no limbo, não tô vendo mais peça nenhuma, aí é tenso, hein, ó, aqui já tá fechado, eu vi que entrou um negócio no limbo ali, cara, essa daqui eu acho que dá, ó, pra colocar blocão, será que já dá pra colocar? parece que não aparece aqui, né, o bloco teria que vir aqui já, né, ou precisa da coisa, é, precisa da coisa ali primeiro, né, precisaria do, do, precisaria ali primeiro da, da, do suporte, né, cara, o suporte tinha que tá aqui no chão, tá, não? uai, entendi nada, hein, era pra tá aqui no chão, ele é grandão, cara, ou será que tá aqui? ó, é bom que fica em inglês, aqui dá pra ver mais ou menos o que que é, ó, luzes, isso aqui é, é o, o cárter, aqui é o admissão, cilindro, cabeça aqui, ó, é a tampa do cilindro, né, aqui é o vira, aqui embaixo é mais tranquilo, aqui é o filtro e tal, o carburadorzinho aqui, ó, esse aqui parece um carburadorzinho, né, ó, carburadorzinho pequenininho, cara, que é isso aqui tem mais algumas peças, olha aqui, tem óleo, cara, olha só, óleo eu não lembro de ter na outra, nas outras versões, não, ah, mas eu acho que não dá pra pegar ainda, hein ah, tem mais peça aqui, ó, aqui, ó, cara, aqui do lado de fora tem mais peça, cara, ó, será que a peça caiu aqui? olha só, ó, um negócio aqui, será que tem mais peça aqui dentro dessa, ah, não, tem não, ó, tá vendo? já buguei já o lugar aqui, ó, não tem nada ali dentro, tá vendo? dá pra ver, ó, essa salinha aqui, já deu pra ver que não tem nada, a porta tá invisível pelo lado de cá, né, só dá pra ver o lado de lá, mas pelo menos já deu pra ver que não tem nada aqui atrás, mas, ó, beleza, cara, eu acho que esse carro não tá andando ainda, cara esse carro não tá andando ainda, na verdade eu não sei, precisaria botar as coisas tudinho nele pra ver se ele tá funcionando mas acredito que ele não tá funcionando ainda, cara, mas olha só, tá aí, cara, parece, o joguinho parece bastante com o My Car Garejo mas vocês querem que a gente monte o carro? Ó, igualzinho, parece o carro do My Favorite Car, né, agora sim ficou igualzinho do My Favorite Car ele é o mesmo carro, eu acho, né, não, cara, olha só, vamos dar uma olhadinha aqui parece que é o mesmo carro, né, mas tem mais peças, cara, tem mais peças diferentes aqui não é o mesmo motor, aparentemente não é o mesmo motor do My First Car, não mas esse vídeo aqui, chapinhas, foi mais pra trazer esse jogo pra mostrar ele pra vocês eu vou fazer, e assim, depois que eu montar ele eu vou testar, se ele for dirigível, se ele estiver funcionando normalmente eu vou lançar um outro vídeo, e se ele não tiver já todo montável, eu vou esperar o desenvolvedor deixar ele completinho todo montável, né, pra gente poder fazer um vídeo ensinando a montar ele e por hoje é isso, chapinhas, eu vou ficando por aqui, qualquer coisa você já sabe deixa aí nos comentários, beleza? Pura? Falou! Valeu! Fui! Uau! Ó, caraca, será que ele vai fazer cidade aqui vai fazer uma vilazinha igual no outro jogo, hein? Caraca, que isso, irmão aquele bancão ali é maneiro, hein, cara, aquele bancão ali eu fiquei de olho nele, hein? Música... 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 Música...